Vamos falar mais uma vez sobre caminhada, porque mais uma vez, né? Já falamos a importância da caminhada que previne muitas doenças e principalmente previne o câncer de mama. Então a doutora Juliana, presidente da Casa do Médico, vai convidar você também para mais uma caminhada. Vamos ver o recadinho dela? Passando por aqui para fazer um convite para vocês. Está chegando no dia 27 de novembro a nossa nova edição do Caminhando e Correndo com Saúde da Associação Paulista de Medicina Regional Presidente Prudente. Estamos esse ano na nossa vigésima edição e este ano estaremos com uma novidade. Teremos a nossa tradicional caminhada, corrida de 5 km, mas acrescentamos a corrida 15, porque nós somos os exemplos para nossas crianças e o importante é estimulá-los a atividade física, porque só com atividade física regular nós temos e mantemos a nossa saúde. As inscrições já estão abertas no site www.streetracebrasil.com.br E também você pode tirar as dúvidas nas nossas redes sociais, Sociedade de Medicina Presidente Prudente. Espero vocês lá no dia 27 de novembro. Como sempre, será um dia de muita alegria e também de ajuda, porque os alimentos recolhidos juntos na inscrição é a doação para o nosso Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente. Ok? E você, Maíta, já fez sua inscrição? Estou esperando, tá bom? Obrigada, doutora Juliana, e com certeza nós estaremos lá para fazer toda a cobertura mais uma vez desse grandioso evento que será um sucesso. Obrigada, doutora Juliana, e com certeza nós estaremos lá para fazer toda a cobertura mais uma vez.